E aí, pessoal, tudo bem? Bora falar de MotoGP? O Grande Prêmio da Áustria foi um clássico instantâneo, né? Foi uma corrida cheia de alternativas ali por causa da chegada da chuva, que terminou com uma vitória maiúscula do Brad Binder, numa atuação espetacular, né? Chovendo, a pista bem molhada, ele encarou as voltas finais com pneus slicks, ganhou a corrida, foi a segunda vitória dele na MotoGP, a primeira no ano, mas não é disso que eu vou falar hoje não, porque na segunda-feira o assunto já mudou para a Maverick Vinhales, né? O Vinhales, fora da pista, foi um protagonista do fim de semana, porque aconteceram muitas e muitas coisas, né? Para quem não viu, na quinta-feira a Yamaha soltou um comunicado anunciando que o Vinhales estava suspenso e por isso não ia fazer a segunda prova da rodada dupla do Red Bull Ring. A suspensão do Vinhales é justificada por causa da atuação dele na Estíria, né? Que foi a corrida anterior. Naquela primeira corrida na Áustria, o Vinhales, no fim da corrida, ele teve ali uma atuação um pouco, digamos, esquisita. Ele forçou o motor, né? A Yamaha acredita que ele tenha tentado romper o motor de propósito. E aí a Yamaha, que ouviu alguns rumores, foi investigar e aí constatou pela telemetria da moto, pelos dados que eles coletam ali da M1, que ele tinha realmente tido um comportamento irregular. Então a Yamaha optou por essa suspensão, não deixou ele correr no fim de semana, o Vinhales ficou assistindo da beira da pista. Ele apareceu no circuito na sexta-feira, fez um post nas redes sociais, dizendo que ele iria se explicar assim que possível. E aí no sábado ele quebrou o silêncio, falou primeiro com a imprensa italiana, depois ele conversou com a imprensa espanhola. E aí ele assumiu a responsabilidade dele, ele disse que ele estava muito frustrado, porque a corrida da Estíria foi interrompida por um acidente do Pedrosa. E aí ele explicou que na primeira parte da corrida estava muito boa, a moto estava muito bem, e ele estava feliz, só que na segunda tudo mudou, e aí ele não conseguiu lidar com a frustração dele, então ele teve esse comportamento reprovado. A gente ainda não sabe se a Yamaha vai deixar o Vinhales subir na moto de novo ou não. E aí essa polêmica toda acabou gerando alguns questionamentos sobre o que seria do futuro de Vinhales, porque a gente já sabe que ele não vai ficar na Yamaha, a gente já sabia disso. desde que a MotoGP saiu de férias há seis semanas atrás. Ele tinha um contrato até 2022 com a Yamaha, pediu para ser liberado antes, então ele só ficaria até 2021, isso a gente já sabia. Agora a gente não sabe se ele vai terminar a temporada. Existem ponderações dos dois lados. Eu acho que a Yamaha deveria se pensar, porque eu acho que quando alguém não está feliz naquilo que está fazendo, eu acho que quando alguém já deu claras demonstrações de que não quer estar onde está, não tem mesmo por que ele estar lá. Eu imagino que o Vinhales tenha recebido dinheiro suficiente para poder encarar aí esses meses restantes do ano sem salário. Então eu acho que, ainda que, ou se a Yamaha optar por não pagar, né, porque ela também pode continuar pagando e simplesmente não mantê-lo correndo. Eu acho que tem esse lado. Por outro lado, também é compreensível se a Yamaha optar por mantê-lo na moto, porque afinal ela está aí disputando a tríplice coroa. Não é sempre que um piloto consegue garantir sozinho os títulos de construtores e equipes. A gente sabe que é possível porque a Mark Marques já fez. Isso não significa que o Fábio Quartararo consiga fazer também. Então para a Yamaha seria importante ter os dois pilotos ali na moto, especialmente na questão do título do Mundial de Equipes, né, porque no Mundial de Construtores, diferente da Fórmula 1, conta só uma moto. A melhor moto de cada construtor. E aí não interessa se é uma moto de uma equipe principal ou se é uma moto de uma equipe satélite. Mas no Mundial de Equipes vai contar a dupla de cada time. Mas isso não afetou o futuro do Vinhales porque ele conseguiu assegurar um contrato com a Aprilia. Aí você vai ficar pensando assim, caramba, né, o cara fez o que fez e aí já arrumou um contrato com o time de fábrica. Poxa, a Aprilia, não sei o quê. A Aprilia está certa. A Aprilia, para quem não sabe, a Aprilia foi bem rejeitada no ano passado, né. Ela tentou Cal Crutchlow, não conseguiu. Tentou André Dovizioso, não conseguiu. Tentou Marco Bezek, não conseguiu. Tentou Joe Roberts, não conseguiu. Tentou Fábio Dijano Antônio, também não conseguiu. Ninguém queria correr com a Aprilia. Aí o que aconteceu é que eles deram um importante passo de performance nesse ano. A RSGP é hoje mais competitiva do que ela era no ano passado. E aí as pessoas começaram a olhar com outros olhos, né, para esse protótipo de Noale. Mas ainda assim estava difícil arrumar alguém que quisesse correr com essa moto. Eles iam insistindo no Dovizioso, com absoluta razão, né, porque a gente sabe que o Dovizioso é alguém que tem um papel absolutamente central no desenvolvimento da Ducati. A Ducati antes, ali, 2012, 2011, 2013, era uma moto ruim mesmo, né, em português claro, era uma moto ruim. E aí o Dovizioso insistiu, passou lá um tempão trabalhando para conseguir fazer da Ducati uma moto que voltasse a vencer, para conseguir colocar a Ducati de novo na condição de brigar pelo título. Então, do lado da Aprilia, fazia absolutamente sentido que ela quisesse o Dovizioso. As outras escolhas podem não fazer sentido nenhum, né, eu já falei sobre isso outras vezes. Sobre a insistência deles em esperar por Andréia Noni, que era um cara que estava suspenso por doping, ele tinha recebido um gancho pequeno, né, a Finn tinha dado um gancho de 18 meses. Teve o caso dele recorrer ao tribunal arbitral, e aí tinha toda uma expectativa do que podia acontecer, mas eu acho que ninguém tinha uma expectativa muito positiva, porque o argumento do Yanoni não se sustentava, né. O argumento do Yanoni era de que ele foi contaminado com um anabolizante, comendo uma carne enquanto estava na Ásia para uma FGP. Eu já fiz uma reportagem sobre isso, para quem não viu, tem lá no Grande Prêmio. E as informações que a gente tem é de que isso não se sustenta, porque ainda que tenham usado o anabolizante no animal, que é um anabolizante que não é também regularmente usado em animais, tem que passar um tempo, porque senão não faz sentido, você aplica o anabolizante e abate o animal, o anabolizante não teve tempo de agir. Então é preciso ter um intervalo para que isso dê efeito. E nesse tempo, para ter o efeito, ele já desaparece da carne do animal, então não faz muito sentido essa teoria dele. Mas ainda assim, a Aprilia insistiu, ficou esperando, ficou esperando, ficou esperando, e aí ela quis resolver um piloto aos 45 do segundo tempo. E aí ela tentou os dois experientes, que estavam mais ou menos no mercado, que eram o Crutchlow e o Dovizioso, o Carl preferiu a aposentadoria. O Dovizioso saiu com a história de ano sabático, dizendo que gostaria de voltar em 2022. Eu acho que o Dovizioso talvez tenha saído na expectativa de que a Ducatia sentia falta dele e ia querer de volta. Como nada disso aconteceu, a Aprilia ficou realmente ali, no mato sem cachorro, o Carl não tinha o que fazer. E aí ela teve que procurar alternativas, e a alternativa que ela deu foi tirar Bradley Smith, que foi o cara que ficou na moto do ano passado, e colocar Lourenço Salvadori, que era um cara que não tinha experiência, que não tem experiência, mal é mal no Mundial de uma velocidade, quanto mais na MotoGP. É um cara que, se a gente estivesse falando friamente de análise de currículo, ele sequer passaria para a dinâmica de grupo, ou qualquer outra coisa de um processo seletivo normal. Porque ele não tinha a experiência necessária para estar nessa vaga. Mas está lá, e com uma performance absolutamente discrepante do Alex Spargaron. Com a pista molhada, ele ainda se destaca um pouco mais, mas em condições normais, tem uma diferença muito grande entre esses dois pilotos. E a Aprilia precisava de alguém que estivesse ao lado do Alex, para ajudar no desenvolvimento da moto, e para ajudar a ser mais competitiva. E aí a gente olha para 2021, 2022, e vê que é um ano super importante para a Aprilia. Por quê? Até agora, a Aprilia é hóspede da Grecine. A equipe pode chamar Aprilia, Grecine, não sei o que lá, mas ela é hóspede da Grecine, porque a vaga é da Grecine. Só que a partir do ano que vem, a Aprilia vai virar uma equipe de fábrica, como é Yamaha, como é Ducati, como é Honda, como é KTM, como é Suzuki. E aí, a Grecine vai correr sozinha, tanto que a Grecine vai passar a ter equipamento Ducati. Então, não é um ano mais importante para eles, porque agora é uma estrutura oficial mesmo, e já está na hora, né? Já está na hora, porque a KTM já venceu, Suzuki já venceu, só ela que ainda está ali titubeando, buscando um pódio. O Alex tem vindo cada vez mais para frente, tem se destacado cada vez mais, tem reduzido a diferença entre ele e o vencedor da corrida, mas é preciso fazer mais. O passo do ano passado para esse foi um passo importante, mas está na hora de dar o próximo. E é bem injusto que você deixe isso simplesmente nas mãos do Alex. Então, ela precisava de um piloto que fosse capaz de ajudá-lo. Ah, esse cara é o Vinhales? É, esse cara é o Vinhales. Sabe por quê? Porque quando o Vinhales trabalhou com o Alex Pargaró na Suzuki, os dois fizeram uma dupla muito boa, e eles têm ali na parceria deles um componente importante no processo da Suzuki. No fato da Suzuki ter conseguido se adaptar tão bem na reentrada dela na MotoGP, ter conseguido acelerar o desenvolvimento da GSX-RR. Então, sim, o Vinhales é um cara bom para isso, também pela parceria com o Alex. Além dele ser um cara que tem títulos de Moto3, tem vitórias na MotoGP, ele é um cara que trabalha bem com o Alex. E outra, eu acho que o que a gente viu nos últimos anos foi uma versão infeliz do Vinhales. Ele tinha uma boa moto nas mãos, ele tinha uma baita equipe nas mãos, e mesmo assim ele não estava feliz. Então, talvez, na aprilha, ele encontre um ambiente necessário para ele voltar a se sentir bem fazendo aquilo que ele faz, e aí fazer o melhor que ele pode fazer. É claro que o Vinhales cometeu um erro, né? A gente está falando aí do terceiro erro da carreira do Vinhales. Ele foi um cara que abandonou a equipe dele na Moto3 ainda, em 2012, se eu não me engano. Estava disputando o título, decidiu ir embora, dizendo que a equipe não era boa, estava na Malásia, dizendo que a equipe não cumpriu o que tinha falado para ele, e aí ele foi embora. Foi um erro, ele assumiu aquele erro, depois ele falou mais tarde que não faria de novo. E aí ele foi e cometeu um erro, que acho até que pode ser pior, né? Porque se tivesse acontecido alguma coisa naquela corrida, ele podia ter se machucado, ele podia ter machucado os outros. Então, obviamente, aquilo não é uma coisa que alguém, no nível de um piloto profissional, no nível de um atleta de alto nível, deveria fazer. O Vinhales deveria, sim, procurar ajuda para lidar com os sentimentos dele. Mas o Vinhales não é um cara ruim, o próprio Crutch não declarou isso, que ele não tem medo de ir para a pista com o Vinhales, o Vinhales não é um cara sujo. O Vinhales é um cara que, de vez em quando, ele sai muito da casinha, e ele precisa aprender a se controlar para ele aprender a ficar na casinha, quando ele precisa ficar na casinha. Mas ele não é um piloto perigoso. Acho que a Yamaha tem aí uma questão para pensar se vai ou não vai colocá-lo na moto até o final do ano. Como eu falei antes, tem prós e contras nesse cenário. Mas não tem por que pensar que, ai, olha, vai colocar o Vinhales de volta e vai arriscar os outros. Não acho que isso vai acontecer. O Vinhales não é nenhum lunático. Ele é alguém que tem algumas dificuldades de lidar com as emoções dele. Eu acho que, se a gente olhar para dentro da gente mesmo, todo mundo aqui já passou por algum momento em que a gente enfiou o pé na jaca e depois pensou, hum, fiz bobagem. O Vinhales reconheceu o erro, pediu desculpa. Então, a Yamaha tem esse ponto para pensar. Mas, no caso da Aprilia, eu acho que ele é um piloto que muito mais atende a necessidade dela do que coloca em risco qualquer outro problema. O Vinhales tem que ter ciência de que ele está trocando uma moto vencedora, que é a M1, por uma moto que ainda não está nesse ponto. Que está buscando estar nesse ponto, que está tentando chegar nesse ponto, mas que ainda não é. Então, se a expectativa dele é chegar lá e vencer a primeira corrida, calma, calma, porque não vai ser assim. Você vai precisar de tempo, vai precisar desenvolver. Vai ser um mundo completamente diferente. Ele vai voltar para aquele mundo da Suzuki. Um mundo onde ele se saiu muito bem. Então, acho que talvez essa seja a grande chave, né, para essa relação com a Aprilia. A Aprilia apostou no cara certo. Pelo que falam dos testes do Dovizioso, o Dovizioso não foi rápido com a moto da Aprilia. Acho que o Dovizioso já é um cara também mais velho, já é um cara que está, bem ou mal, está passando um ano longe da MotoGP. Não é todo mundo que passa um ano longe e volta bem. A gente viu no fim de semana passado que o Pedrosa foi bem andando, né, ali depois de tanto tempo aposentado, mas não acontece com todo mundo. É só olhar o Crutchlow, por exemplo. O Crutchlow sempre foi um cara que não estava frequentemente em cima de moto, nem quando ele estava correndo, né. O Crutchlow sempre preferiu pedalar do que andar de moto para treinar. Então, a gente está vendo o quanto ele está sentindo essa diferença. Também por uma carreira inteira de Honda, agora está correndo de amarra e tudo mais. existe um monte de outras questões relacionadas, mas acho que o tempo do Dovizioso acabou, né. Ele fez uma opção quando ele saiu, arriscou, tentou, buscou alguma coisa que a gente não sabe bem o quê. Aparentemente não funcionou, o Dovizioso não deve voltar por grid em 2022, né. Só com alguma surpresa, porque ainda restam algumas vagas. Mas do lado da Aprilia, o Vinales é sim a escolha certa. Vamos ver se isso ajuda, né, o projeto da RSGP a adiantar. O Alex Espargada certamente ficou feliz, fez um post nas redes sociais falando sobre isso. Ele já tinha feito um post muito bacana falando do caso da suspensão, né, desejando sorte, queria que o Vinales ficasse bem e tal. E agora eles voltam a ser companheiros de equipe. Então que essa nova dupla ajude a Aprilia a encontrar o último passo que ela precisa pra que a gente possa ter aí mais uma marca brigando entre os ponteiros. Quero saber o que vocês pensam do Vinales, então deixa aqui nos comentários. E a gente se vê semana que vem. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!